Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Previdência Hoje em 10 Minutos. E hoje é 1º de março, estamos iniciando o mês de março, quarta-feira. Eu sei que vocês devem estar sentindo falta da doutora Ana Isabel Jordão na quarta-feira aqui, mas a partir de agora eu estarei aqui na quarta-feira. E a doutora Ana vocês vão ver amanhã, quinta-feira, trazendo as notícias para vocês. Porque o que importa não é quem está aqui, né? O que importa é que todos os dias a rede Previdência traz as notícias mais atualizadas do direito previdenciário para vocês. E hoje as notícias que eu vou trazer são as seguintes. Eu vou falar sobre um mutirão do NSS, aquela notícia que eu sempre trago sobre as filas enormes e o tempo de espera de concessão dos benefícios do NSS. Vou falar também sobre a Polícia Federal que está reprimindo fraudes contra o NSS. Vou falar sobre uma operação deflagrada pela Polícia Federal no Maranhão. E por fim, vou trazer um caso para comentar, que é de um trabalhador que conseguiu o restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez acidentária. Então, se você tem interesse, fica até o final comigo, que eu vou comentar todas essas notícias para vocês. E deixando aqueles recados básicos, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você ser lembrado de todos os conteúdos que estão vindo por aqui. Se gostar desse vídeo, deixa o seu like e fica aí até o final. Vamos de notícia, então? Vou comentar, então, primeiramente. Sempre comento aqui esses dois assuntos que eu trouxe, eu sempre trago notícias porque eu acho pertinente deixar todos vocês atualizados, né? Porque isso é uma grande reclamação de todos. A demora na análise de benefícios do NSS, na demora da demarcação de perícias, enfim. Esse atraso todo do NSS na concessão dos benefícios. Então, o NSS vai iniciar agora, sempre bem atualizado, iniciar agora, no mês de março, um mutirão para tentar diminuir esse tempo de espera. E aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês que são importantes. Nós tivemos um aumento esse ano de 13% na fila de análise dos benefícios. Segundo o NSS, esse aumento é natural devido aos meses de janeiro e fevereiro que os servidores estão em férias. Mas, enfim, os servidores estão em férias e os segurados estão aguardando benefício. É isso, né, gente? Então, eles alegam que é por conta das férias e que a fila cresceu em 143.464 pessoas de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, totalizando 1.231.322 segurados ou até mesmo dependentes à espera de algum benefício. Esses dados, então, foram emitidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. E ainda tem outros dados. Além disso, o tempo de espera que eu havia comentado inicialmente aumentou de 79 dias para 85 dias, o tempo de análise de concessão dos benefícios, que deveria ser de 45 a 60 dias. Mas, segundo o NSS, esse mês foi registrado o maior estoque de processos de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, ou seja, benefícios previdenciários de aposentadoria, auxílio-doença mais conhecido, né, benefício por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente, né, a famosa aposentadoria por invalidez, e os assistenciais, que são o benefício de prestação continuada, o chamado também de LOAS. Enfim, gente, e aí teve essa manifestação do NSS, dizendo que a partir do mês de março, não veio notícia para mim de como será feito esse mutirão, mas a ideia é, novamente, tentar reduzir essa fila de espera. Agora eu vou trazer para vocês, também já comentei várias vezes, eu gosto de trazer aqui esses comentários sobre as fraudes e sobre a reprimenda contra as fraudes, né, para ficar claro que qualquer tipo de ação tem aí suas consequências, né, inclusive no âmbito previdenciário, inclusive são crimes, né, no âmbito previdenciário. A fraude ocorreu, então, aí no Maranhão e a Polícia Federal deflagrou a operação Maternitas, ou Maternitas, não sei como eles nomearam, com a finalidade de reprimir, então, essas fraudes. E essa ação decorre de uma investigação que já vem acontecendo desde outubro de 2022, no âmbito da Força Tarefa Previdenciária do Estado do Maranhão. E descobriram aí um esquema criminoso de pagamento do salário maternidade a empregadas domésticas. Eram feitos vínculos de como empregada doméstica falsos para concessão desses benefícios. Esses vínculos foram incluídos através do programa E-Social com remunerações próximas do teto. Mais de 20 policiais federais, então, estão cumprindo sete mandados judiciais, sendo dois de prisão temporária e cinco de busca e apreensão na cidade de Tutóia, no Maranhão. Dentro dos mandados judiciais, também tem a quebra de sigilo, autorização de quebra de sigilo de equipamentos de informática apreendido e o sequestro de bens de valores com origem criminosa. De acordo com a Coordenação de Inteligência e Previdência, em apenas 59 benefícios desses concedidos de forma fraudulenta, o prejuízo inicial é de 908 mil reais. Então, parece pouco, mas é muito dinheiro que vem prejudicar como um todo a Previdência Social. Os envolvidos, então, estão sendo investigados pelos crimes de estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a oito anos de reclusão. E agora eu quero comentar com vocês um caso que aconteceu, ocorreu aí no Tribunal de Justiça de Goiás, e aí aqui a gente saiu um pouco do âmbito da Justiça Federal, eu vou falar por quê, porque os benefícios acidentais não seguem aí a competência da Justiça Federal. Então, hoje eu não vou falar aí do TRF-4, TRF-1, enfim, vou falar do Tribunal de Justiça de Goiás, porque é um caso de aposentadoria por invalidez acidentar. Nesse caso, o trabalhador, ele teve a sua aposentadoria acidentária concedida de agosto de 2009 a setembro de 2016, quando foi cessada. Ele continuou, então, impossibilitado de trabalhar e pediu o reestabelecimento do benefício. Mas a segunda vara civil e ambiental da comarca de Itumbiara julgou improcedente pedido, e aí ele recorreu da decisão. E aí a sua defesa do aposentado diz o seguinte, que ele tem uma doença degenerativa, no entanto, essa natureza degenerativa, ela não retira a natureza de acidente do trabalho, e por conseguinte, o direito de segurado de receber a aposentadoria por invalidez acidentária, uma vez que diversas doenças decorrentes do exercício de atividades laborais podem ter a referida natureza face aos microtraumas no decorrer do trabalho prestado, bem como em razão das atividades desempenhadas. O que ocorre aqui na prática, gente? A gente fala aí das doenças degenerativas, e aí o INSS alega que não tem o nexo de causalidade, né? Que não foi por causa do trabalho. Mas se sabe aí na prática que ainda que a doença seja degenerativa, conforme a atividade da pessoa, ela pode piorar, a pessoa pode não ter condições de trabalhar, ou exercendo, ainda que ela consiga exercer aquela atividade, ela vai piorando a sua situação de saúde ao longo dos anos. E aí eu acho interessante, vou falar de um trecho da relatora do processo, né? Que concedeu, então, o restabelecimento dessa aposentadoria por invalidez acidentária, que ela fala justamente sobre isso. Então, ela diz o seguinte, evidencia-se a incapacidade laboral, quando, ao realizar as mesmas tarefas, é exigido maior esforço ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do serviço. Seja a maior demanda física de segurado, seja a queda de produtividade ou lentidão. Aqui ela foca mais no trabalho, né? Falando que devido ele ter essa doença, ele não vai render, né? De forma bem prática, falando pra vocês, e não vai render da mesma forma. E ela ainda segue falando da questão social, que também deve ser avaliada. É muito boa essa decisão. Então, ainda que a recolocação do autor apelado no mercado de trabalho mostra-se difícil, já que os serviços ordinariamente oferecidos a quem não tem elevado grau de instrução em geral, demandam força braçal e física, o que, como visto, não pode ela mais desempenhar diante da gravidade de suas lesões. Muito interessante, porque nessa decisão ela analisa a questão biopsicossocial. Ou seja, não apenas a situação de saúde, mas o grau de escolaridade, a instrução do segurado, do aposentado, pra fazer o restabelecimento da aposentadoria dele. É isso, gente. Mais uma vez, agradeço a todos que estão acompanhando a Rede Previdência. Continue aqui com a gente, que todo dia a gente tá trazendo notícias pra vocês. Um abraço e agora até quarta que vem.